Item 6, processo 48.500, 51, 82, 2014, 12. Reajuste tarifário anual de 2015 da companhia paulista de Força e Luz, a partir de 8 de abril de 2015. Diretor relator, doutor José Juros, informo que há pedido de sustentação oral. A CPFL paulista atende a cerca de 4,09 milhões de unidade consumidora, com o consumo de energia elétrica e representa o faturamento anual da ordem de 7,2 bilhões de reais. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da CPFL paulista foram em média reajustadas em 17,18%, a partir de 8 de abril de 2014, sendo de 14,56, referente ao reposicionamento tarifário econômico, e 2,62, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme com os da resolução homologatória 1.701 de 2014. A empresa encaminhou correspondência a ANEL com o caldo de reajuste tarifário anual médio de 48,35%, a ser aplicada suas tarifas a partir de 8 de abril de 2015, sendo 41,51, relativo ao cálculo econômico, e 6,84, referente aos componentes financeiros. Em 22 de abril de 2014, a CPFL interpôs pedir reconsideração contra o resultado da RTA de 14, o qual foi analisado pela SGT, e cujas conclusões foram apresentadas por meio da nota técnica nº 47,15, de março de 15, e na décima reunião público-ordinária, realizada no dia 31 de 3,15, a diretoria da ANEL acolheu e deferiu parcialmente o pedido da concessionária. Os efeitos dos pontos acatados pela diretoria da Receita, verificado CVA Rede Básica, CVA SS e CVA Energia estão sendo considerados incorporados nesses processos tarifários. E, mediante nota técnica nº 67,15, a SGT consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual de 15 da CPFL Energia. E, por fim, a Procuradoria Geral da ANEL conheceu da menina de resolução homologatória proposta pela SGT e a referendou. É o relatório. Bom dia aos membros da mesa, senhor secretário-geral, senhor procurador federal, senhores diretores. É um único ponto que vamos tratar aqui, sobre o RTA de 2015, da Paulista. Em 9 de março, protocolamos aqui o nosso pedido para o reajuste tarifário anual, que deverá ser homologado no dia 8 de abril. O ponto é que, no cálculo da sobrecontratação de 2014, um dos componentes financeiros que compõem a proposta, foi considerado o valor corrigido da carga, que havia sido contabilizado pela CCE ao longo de 2014. Essa correção foi informada à ANEL, em 19 de março, e foi necessária pelos fatos que a gente relata a seguir. No início de 2013, identificamos e informamos à CCE diferenças na carga contabilizada a partir de setembro de 2012. Após inúmeras interações e reuniões, em junho de 2014, a CCE concluiu a análise de todas as variáveis que influenciavam esse processo. No caso da Paulista, a inconsistência decorreu de modelagem equivocada em pontos de consumo de usinas na sua área de concessão. Desde junho de 2014, a CCE vem contatando todos os agentes envolvidos para ratificar os impactos decorrentes desse processo. Em 11 de março de 2015, a CCE abriu o processo de recontabilização e, a pedido da Paulista, encaminhou correspondência à SGT para comprovação dos valores pleiteados pela distribuidora. Os impactos dessa contabilização estão aí no quadro. Em 2014, um custo de 0,82 milhões e uma sobrecontração de 0,45. E assim por diante, totalizando 16,92 milhões de custo e, de sobrecontração, 11,78 milhões. Então, o nosso pleito é para que seja considerado agora no RTA de 2015, provisoriamente, no componente financeiro de sobrecontratação de 2014, os valores provisórios da CCE e compensar no RTA de 2016, eventuais diferenças decorrentes dessa contabilização. Bem como dos anos de 2012 e 13. Não sendo esse o entendimento dessa diretoria, propomos, então, considerar os efeitos decorrentes da efetiva recontabilização dos anos de 2012, 13 e 14, no RTA de 2016. É isso aí. Muito obrigado. Então, o RTA da CPF Paulista conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 4,67%, sendo de 5,29% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 4,24% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme essa tabela nº 1, abaixo. E esse efeito médio de 4,67% decorre do primeiro do reajuste dos IDQs da parcela A e B, calculado conforme o IRT, estabelecido no contrato de concessão. Dois, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos meses subsequentes. E, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a dado reajuste em processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio em 3,78%, ao se ter como base de comparação, além dos custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, o custo que for acrescido a IRT é mediante componente financeiro e sendo 3,43% referente à avaliação dos custos da parcela A e 0,35% referente à avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 4,14% no atual reajuda CPFL paulista. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 3,25% no atual reajuste. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 4,67% representa uma conjugação dos três movimentos tarifários acima explicitado. O ERT de 3,78%, resultante da atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora os efeitos da IRT no seu cálculo, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 4,14% e o efeito da retirada dos financeiros considerando o processo ordinário superior de 3,25%. Então, aí você faz as contas de mais e menos que nós chegaremos nesse valor. E no gráfico, a seguir, apresenta os itens de custos que conduziram a efeito médio. Então, agora nós estamos com um gráfico um pouco diferente, né? E aí está o efeito para o consumidor por componente, o encargo setoriais da ordem 5,41%, o custo da transmissão é 1,35%, o custo da aquisição de energia, menos 3,35%, a distribuição, 0,35%, os componentes financeiros de 4,14% e o efeito da retirada dos financeiros de 3,25%, que dá o efeito médio de 4,67%. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram o efeito médio com a variação entre o cálculo da IRT de 15% e o reajuste de 15%. A participação percentual dos custos da parcela A e da parcela B na composição do IRT, ajustado pelos custos acrescidos na IRT. A distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro para a formação do índice de reajuste final e a contribuição da retirada dos componentes tarifários considerada no último processo. Então, essa é aquela tabela que nós temos aí, que nos encargos setoriais, a CDE da conta ACR, que tem o maior percentual, os custos que elevam o efeito para 5,41%, os custos da transmissão de 1,35% basicamente focados na rede básica, não podia ser diferente, e a parcela B é 0,35%. O custo da aquisição da energia, ela está negativa, menos 3,32%, e o efeito dos componentes financeiros nesse processo atual de 4,14%, basicamente na CVA em processamento de energia comprada, que é o grande valor de 6,86%. Como tinha um financeiro a ser retirado do processo anterior de 3,25%, essa soma vai dar os 4,67%, conforme dito lá em cima. E os custos da parcela A representam 82% do custo da concessionária. O incremento desse correspondeu a 3,43% do total de 3,78%, que compõe o índice de reajuste tarifário ajustado pelo custo acrescido da ETE. E o valor total dos encargos setoriais aumentou em 22% em comparação com os valores referentes à ETE de 15%, correspondendo a um efeito tarifário médio de 5,41%. Desencargo destaca-se a majoração da CDE na conta ACR, com efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 5,25%, devido principalmente à inclusão da cota estabelecida pela concessionária referente à conta ACR, que não havia sido incluído no calco da RTE. E cabe destacar que essa cota é destinada à quitação das operações de crédito contratadas pela CCE na gestão da conta ACR, em atendimento ao Decreto 8.222, de 14, e nos termos de resolução normativa 602, também de 14. A conta ACR tem como objetivo cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição relativas aos ônibus de 14, em decorrente da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do disparo das usinas termoelétricas vinculadas ao CCR na modalidade de disponibilidade de energia. O custo de compra de energia sofreu uma avaliação de menos 6,1% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 3,32%. Esse decréscimo decorre, sobretudo, do fato de que a metodologia de recorte estabelecida para a valoração na compra de energia da RTE 2015 é um maior adensamento da energia proveniente do produto 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimentos são de 3 e 6 meses. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses, o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RTE, contribuindo para uma redução tarifária média na compra de energia. Como se pode observar no gráfico abaixo, o leilão de ajuste foi o componente que mais influenciou na avaliação do custo de aquisição de energia. Então, aí no gráfico é bem claro que ele contribui em menos 5,60%. Tirando o que está positivo, deu esse efeito médio de menos 3,32%. E a tabela 3 apresenta a avaliação nos montanhos de custos de energia. Então, teve uma avaliação negativa de 5,97% no total. E os custos da parcela B representam 18% do custo da concessionária. Isso é o incremento correspondendo a 0,35% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para essa atualização, considerou-se a avaliação acumulada em GPM de 3,16%, subtraído o fator de X de 1,25%, referendo ao período de abril de 14 a março de 15. E em correlação a esse fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,25% e 0, respectivamente. E a avaliação média dos indicadores DECFER da CPFL, entre os anos civil 12 e 13, expurgando a interrupção decorrente de causas externas, o sistema de distribuição foi de menos 2,61%. Ou seja, melhorou bastante. Considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida no subminório 2,5%, o valor componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14, da distribuição é de 0. Dessa maneira, o fator X foi para 1,25% e da parcela B foi atualizado em 1,19%. E os gráficos a seguir apresentam participação de cada segmento do custo e composição da receita da CPFL, com sem tributos. Então nós vamos aqui no gráfico 2, com tributos, que o custo da energia corresponde a 38%, o custo da distribuição 14%, os encargos setoriais 22% e o ICMS PIS e COFINS em 22%. Se vocês somarem, só de encargos ICMS PIS e COFINS dá mais do que o valor do custo da energia. Ou seja, os nossos impostos estão muito maiores do que o que vale a energia em si, o produto. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem considerados no próximo período tarifário, esse representa uma avaliação nas tarifas de 4,14%. E a tabela 4, a seguir, representa os componentes financeiros considerados. Então aqui nós estamos com todos os componentes financeiros, como eu tinha já relatado no início, o CVA em processamento da energia comprada, na hora de quase 500 milhões, que corresponde a 6,16. E os encargos setoriais de menos, né, menos 327 milhões, que correspondem a menos 4,55. E essa soma, ao final, fica em 4,14. E cabe destacar que, em virtude do provimento parcial do recurso interposto pela CPFL Paulista, o reajuste de 14 está sendo considerado o financeiro de recalco no reajuste anterior, devido às alterações das tarifas publicadas no reajuste de 14 e na RTE. Esses efeitos também foram refletidos na base econômica. Também em razão do recurso estar sendo incorporado na CVA, saldo a compensar na rede básica, a energia ESS dos valores de pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 50 mil reais, 807,72, 5 milhões e 264 mil, 221,82 reais e menos 381,949 reais e 53 centavos, respectivamente, que foram devidamente atualizados pela SELIC para dividir o de 15. E também está sendo considerado o ajuste na sobrecontratação por efeito do recurso no valor negativo de pouco mais de 17 milhões, já devidamente atualizado, para abril de 15. Dentre os componentes financeiros, destaca o impacto da CVA a energia de 6,86, decorrendo do elevado custo de adicionamento das térmicas em virtude da escassez de chuva no período aliada à grande representatividade dos contratos de disponibilidade no mix da compra da concessionária. E quanto ao financeiro de sobrecontratação, ponto esse que a CPFL fez a sua manifestação, ela solicitou para o caldo da sobrecontratação a consideração de ajustes da carga estimada do VCCE relacionados a um inconsistente na modelagem do ativo de geração vinculada a algumas distribuidoras, onde o consumo de determinadas usinas que possuem contrato cativo não estava sendo atribuído de forma correta. A distribuidora, assim, solicitou à CCE que informasse a ANEL a estimativa de impacto dessa recontabilização. E ela, através de correspondência, prestou a informação citada pela CPFL, na qual relata que a inconsistente foi identificada com efeito a partir de setembro de 12. A CCE informou que os valores são baseados em simulação e que o processo de recontabilização ainda se encontra em processo de elaboração para envio ao Conselho Administrativo. E, por se tratar de dados provisórios que ainda não foram recontabilizados em definitivo pela CCE e tampouco aprovados pelo Conselho Administrativo para o cálculo do atual processo tarifário, está sendo considerado os valores disponíveis e formalmente contabilizados pela CCE. E, dessa forma, esse possível cálculo financeiro de sobrecontratação deverá ser analisado no âmbito do processo de reajuste de 16, sendo o cálculo atual aprovado em caráter provisório. Ou seja, isso aqui garante que a empresa, em 16, nós vamos rever esses valores no cálculo da RTL daquele ano. O gráfico a seguir apresenta a evolução da tarifa B1 da CPFL paulista, do IPCA e IGPN 2007 a 2015. Bom, embora que a tarifa da CPFL paulista está ainda abaixo, bem abaixo ainda da avaliação do IGPN e IPCA, ela sofreu, do ano de 2013 até 2015, uma avaliação bastante expressiva, dado todos esses aumentos que foram efetuados ao longo desse período por diversos motivos que nós relatamos anteriormente. E quanto ao montante mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora, visando custear os referidos descontos tarifários, deve ser homologado pela ANEL. E para definição dos valores mensais a ser repassado durante 2014, utilizou-se o mercado considerado o respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem desconto. e esse valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CPFL paulista no período de competência abril de 15, março de 16, até o décimo dia útil do mês subsequente, será da ordem de R$ 24 milhões, que contempla o ajuste referido à diferença entre os valores previstos e realizados no período de abril de 14, março de 15, bem como a previsão para o período de abril de 15, março de 16, aqui no março de 15. Esse valor já incorpora o provimento do recurso, que resultou em um ajuste anual de R$ 39.490.755,81, negativos que foi devidamente utilizado para abril de 15 pelo IGPM. Do exposto e do que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória na forma do minuto anexo, o objetivo de primeiro homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL paulista, a partir de 8 de abril de 15, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,67%, sendo de 5,29% para os consumidores em alta tensão e 4,24% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica. Estabelecer também a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas, como o DITS, de uso exclusivo, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e da energia de reserva. E, por fim, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CPFL paulista para custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Eu acho que aqui, o diretor já também destacou, mas eu gostaria de enfatizar dois pontos. Primeiro, projeta, por favor, aquele gráfico lá do, que resume o IRT, é o que está abaixo, a tabela está abaixo do item 14. Que ele decompõe aí o IRT e, de fato, como já tínhamos sinalizado, a cobrança do valor para amortizar lá o impresso da conta CR, em função da renegociação que já comentamos no processo anterior, no caso da CPFL paulista, impacta em 5,37 pontos percentuais. Quer dizer, ele contribui com o IRT nessa grandeza. Portanto, o efeito final a ser percebido pelo consumidor de 4,67, todos os demais itens do IRT da paulista, ele é, seria negativo em 0,70, porque não fosse esse efeito aqui, o IRT seria dessa ordem de grandeza. Então, todos os demais componentes, incluindo a parcela B, que impacta pouco, ele seria próximo de 0 se não fosse a conta CR. Então, ele compõe o valor final, então, aí dos 4,67, esse 5 vírgula alguma coisa que é da conta CR. E outro ponto que eu acho que vale a pena também destacar, que o doutor Juroso já comentou, que é aquele gráfico que mostra a evolução da tarifa, que nós pegamos aqui o horizonte de 2007, que é o que está lá no item 29. Também é importante frisar que isso vale para esse caso da CPFL Paulista e para as demais que nós vamos deliberar no dia de hoje, que, de fato, nos anos de 2014 e 15, tem tido um aumento acima do normal, vamos dizer assim, olhando um histórico do processo tarifário da distribuidora, pelas razões que conhecemos, especialmente a questão do impacto do custo da energia elétrica. Mas no caso aqui da CPFL, o comportamento, quer dizer, se pegarmos lá a referência de abril de 2007, que é o horizonte que se pegou aqui, até abril de 2015, a tarifa variou em algo em torno de 23%. Ela cresceu acumulada nesse período aí de 23%. Se comparado com o IGP-1000 e o IPCA, que teve um comportamento parecido, ao longo do período eles mais ou menos se equivalem, que teve uma variação da ordem de 60%, ou seja, a tarifa, olhando o horizonte mais largo, ela tem tido um comportamento de uma variação abaixo dos próprios índices de inflação. Exceto, então, 2014 e 2015, porque se você olhar aqui o gráfico, tem anos que teve redução tarifária, alguns anos um aumento mais discreto, 2014 e 15, que é um aumento maior. Mas já computando o processo de hoje, portanto, nesse horizonte aqui comparado, ela variou apenas 23% contra uma variação de GPM e IPCA de em torno de 60%. Então, eu acho que, além de olhar o pontual, que é o ano de 2014 e 2015, eu acho que sempre vale a pena fazer uma análise de um período mais amplo. E outro ponto importante é que, de fato, agora, o CPFL, assim como aquelas outras sete que nós retificamos hoje, ela completa o ciclo dos reajustes ou revisão extraordinária de 2015. Então, ela já passou por todos os processos tarifários e agora pelo ordinário. Então, esse é o efeito acumulado, vamos dizer assim, do processo da revisão extraordinária e do processo ordinário da CPFL. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL paulista a partir de 8 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,67%, sendo 5,29% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,24% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia. Estabelecer a parcela anual referente a instalações de transmissão, classificado como demais instalações de transmissão, DITs, de uso exclusivo, inclusive em relação ao consumidor do subgrupo A1. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e encargos de energia de reserva. E homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CPFL paulista para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item.